Música Quando a noite desce com um beijo Sonhos ficam a rolar no chão Fecho os olhos pra te ver e vejo Minha vida em suas mãos Seu amor esconde algum desejo Na certeza eu descobri que não Foi assim que eu perdi o meu Te abri o meu coração Todo dia é um novo dia pra sonhar Eu vou pra te acordar E me entregar Sem beijo e sem medida Boa boca é sua, boca pra manchegar E nunca mais achar A saída Temos um tempo que é preciso Temos um tempo que é preciso Temos como deixar tudo pra ver Seu desejo esconde o seu sorriso Eu divido o coração Todo dia é um novo dia pra sonhar Eu vou pra te acordar E me entregar Sem beijo e sem medida Toda boca é sua, boca pra chegar E nunca mais achar Para a saída Todo dia é um novo dia pra sonhar Todo dia é um novo dia pra sonhar Eu vou pra te acordar E me entregar Sem beijo e sem medida Toda boca é sua, boca pra chegar E nunca mais achar A saída A saída Eu vou pra te acordar